Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Espetacular o sorriso dessa princesa É impressionante quando arrasta ela pra preta Não chamas amiga, só ela dá conta Vai bem que ela aceita Nós três ela ama então Espetacular o sorriso dessa princesa É impressionante quando arrasta ela pra preta Não chamas amiga, só ela dá conta Vai três ela aceita Nós três ela ama então Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Vai com Deus, tu, nós, bota nela Onde chegou é hospedador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Espetacular o sorriso dessa princesa É impressionante quando arrasta ela pra preta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela aceita Nós três ela ama então Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o Didi retornar Solta o flow, DJ! Era só Manu Silva que a estrela não brilha Ele era banheiro mas não era pai de família Era um domingo de sol e ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma voz da irmã Deu um beijo da criança Prometeu não demorar Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar Mas era só Manu Silva que a estrela não brilha Ele era banheiro mas não era pai de família Era trabalhador Era trabalhador Era trabalhador, pegava o trem lutado Minha boa vez que ia entrar era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Quando se criticava o poder e era futebol O paginão é bom de novo, é uma necessidade É pra falar nos gemidos que existem nessa cidade Todo mundo dizia que todo mundo dizia que todo mundo dizia que essa história sem ligar Todo mundo dizia que essa história sem ligar Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar Esquecer os atritos Deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o Didi retornar E era só mais um silva que a estrela não brilhava Ele era pantero, mas era pai de família E a noite desse ano, ele se preparava É pra fugir o seu pai de quem sua teia Ele morava, foi pra melhor caminho Ele se comprou pro agul E bem antes da hora, ele já estava arrumado Ele reuniu com a galera, pegou o bonde, voltou Os seus olhos feiam a mão, ele estava animado Sua alegria era tanta, talvez que tinha chegado Foi o primeiro a crescer, e por alguns foi saudado Mas naquela triste espinha, o sujeito apareceu Com a cara amarrada, seu homem estava o seu Carregava o pé em uma de suas mãos Apertou o castigo sem dar qualquer pregação E o pobre do nosso amigo, e foi pro baile curtir Pois igual sua família, ele não irá dormir Porque era só mãe do Silva, que a estrela não brilha Ele era pantero, mas era pai de família Daquela triste espinha, o sujeito apareceu Daquela triste espinha, o sujeito apareceu Com a cara amarrada, seu homem estava o seu Carregava o pé em uma de suas mãos Apertou o castigo sem dar qualquer pregação E o pobre do nosso amigo, e foi pro baile curtir Pois igual sua família, ele não irá dormir Porque era só mãe do Silva, que a estrela não brilhar Ele era pantero, mas era pai de família Era só mãe do Silva, que a estrela não brilhar Ele era pantero, mas era pai de família É, 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 gostou e endureceu e a novinha ficou louca Ótimo, vi o tamanho Talvez muito bem É, mede, mede, moca É, mede, mede, boca É, mede, mede, boca É. Mente, mede, boca É. Tchau Ela encostou e endureceu e já não vem a curva Bota o vinho o tamanho Vete, 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 vete Vete, 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 vete Dá uma grinchinha da bruxa, agudindo a porra toda É, ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Pode ouvir o tamanho Vete, 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 v Vé de boca, vé de boca É real em gostou do desejo e a maldinha incomesa, foto vinho no tamanho Vé de boca, vé de boca É uma gringa, tá curtindo a porra toda Tô tipo Sub-Zero Acho que eu vou congelar Pego minhas coisas Quero ir pra outro lugar Fazendo umas magia Além eu vou farmar O brilho da corrente parecendo uma star Tipo sub-zero, acho que eu vou congelar Eu pego minhas coisas, mano, eu quero ir pra outro lugar Faço umas magias, ar além, eu vou farmar o brilho da minha corrente Parecendo uma star Elimino brooks com a minha dark spell Quero pão, a chauri gata, vou levar ela pro céu Dentro do meu quarto assistindo Zetipel Eu trago ela aqui em casa, ela não gosta de botel Me sinto muito frio, meu coração congelou Ela saindo comigo, curtindo o meu type draw Eu não me porto com reita, estou vendo o Tokyo Ghoul Juggie muito raro, dropei uma zampa com o tou Tenho cards raros dentro da minha backpack Esse cash acumulado, acho que ele me persegue Tô tipo sub-zero, acho que eu vou congelar Pego minhas coisas, quero ir pra outro lugar Fazendo umas magias, ar além, eu vou farmar O brilho da corrente parecendo uma star Eu elimino brooks com a minha dark spell Quero uma chauri gata, vou levar ela pro céu Dentro do meu quarto assistindo Zetipel Eu trago ela aqui em casa, ela não gosta de motel Não gosto de mina normal, que não tem estética Prefiro uma gótica, igual uma elfa O capzinho da clé já tá me deixando, é muito salsa Minha chauri é alternativa, igual a mi e o Wallace Peguei um boot de gordão, eu já tô portando Minha calça lá embaixo, sei que ela tá reparando Eu não forço simpatia, eu não vem trozar comigo Broke boy falido, não cola, cê tá fudido Dentro do meu quarto assistindo Zetipel Eu trago ela aqui em casa, ela não gosta de motel Me sinto muito frio, meu coração congelou Ela saindo comigo, curtindo o meu tape do Essa tá do lado, na vida que eu levo eu não tenho amigos falsos E eu não penso mais em nada, vida amargurada Mas sempre tô calmo e assim sigo na minha estrada Essa tá intocada, entrepesada Esses mano falsos querem dar pulando a bala Mas cê sabe que não, não vão Mas cê sabe que não, não vão, não, não Pergunto bem se é verdade Será que a gente ainda tem vontade Eu me pergunto se seu amor é verdadeiro Aí me desculpe meu Puto cheiroso, marreto e posturado Vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo pra mim ficar milionário Nego, olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Deve ser os lobos, eles tão rosnando Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano Então olha pra mim, o teu cafajeste Final de semana eu vou tacar tua peguete Vou tacar com ela, vou tacar com ela, vou tacar com ela Todos que já tentaram me atrasar Sua pulse virou minha casa, meu lar, doce lar Na minha frente esse pulse começou a gaminjar Automaticamente meu golpe foi agagalhar Talim muito brava, sua mente eu vou embaralhar Dizem que eu sou bom, mas a intenção é só melhorar Ontem à noite eu comi uma vadia colombiana Que veio aqui em casa e torrou toda minha marioana E se você fosse homem, eu te levo o pavão Acertando os animais com uma sarabatana Caralho, Itália Essa foi foda, meu mano Nossa, essa bateu Pira, você sabe Ritmo de vaga Piranha, eu tô me ligando Eu tô de quatro mortos Tava sarrando no meu pente, achando que era pistola Eu já não ligou pra nada, põe minha cor e na minha sobra Ela quer piar na minha base, piranha, então vamo embora Eu sou sonho da sua mãe, vadia Eu sei que ela gosta, e agora tô tipo bruxo Ela acabou cá fazendo turim Fumando esse abante gosto Parece até um charuto Meu rei ter ficando puto Deixando eles de luto Fé com gê, eu com ciúme Comprar o que eu quiser Em minha XR Não é questão de preza, nego aí É essa Miséria traz a tristeza da louca Imagina nós de Audi ou de Citroën Indo aqui, indo ali, só pante, vai e vem Hoje tamo rico, pagando uma piste Eu ainda sou o mesmo, vida louca Puto cheiroso, marrento e posturado Vários invejosos querem atrasar o meu lado Sei que é só questão de tempo pra mim ficar me donado Nego, olha pro meu bolso, por que que tá tão pesado? Deve ser os lobos, eles tão rosnando Melhor não chegar perto que eu cancelo o teu plano Então olha pra mim, puto cafajeste Final de semana eu vou tacar tua peguete Vou tacar com ela, vou tacar com ela Vai, 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 vai Eu já fiz o vídeo Vé, vai, vai, vai Vé e, vai Vé, vai, vai Vé Puxas em Vé Fala, Fala, Fala!